E também suporta enviar notificações pelo Push. Para fazer a funcionalidade do offline, eu estou usando o PouchDB. Então, quem está fazendo com uma aplicação Java, JavaScript quer fazer tudo offline, o PouchDB é um projeto open-source que também funciona perfeitamente para fazer isso. Principalmente o OData que a SAP está colocando, é um formato um pouco especial e vocês precisam, nessa casa, na verdade, uma biblioteca da SAP para ter acesso aos dados do OData no formato offline. Com o PouchDB, JSON puro, todo mundo vai conseguir fazer uma aplicação offline sem problemas. Essa aqui é a interface do administrador. Quando vocês baixam a aplicação, vocês têm uma opção de se registrar para receber notificações pelo Push. E aí, vocês podem ver se registrar para receber notificações? E aí, vocês estão otimando? Ou seja, quando eu receber push, vocês têm que se registrar, isso vai criar do meu lado do HANA Cloud Platform a entrada e depois eu consigo enviar uma notificação push para você. Ou seja, quando uma novidade está sendo anunciada, vocês vão ser informados automaticamente. Para mostrar a aplicação em que funciona, essa aqui é para baixar pelo Google Play, essa aqui é a minha interface web, que eu posso usar para criar, modificar, deletar entradas e enviar notificações, só que está bem lento. Eu acho que já recebiam logo. Deixa eu me alugar. Aqui está para ver alguns eventos, por exemplo, nosso evento aqui, foi criado uma entrada, também tem conteúdo que foi criado por nós, também dos nossos amigos, aqui temos, por exemplo, o Rony dos Santos, esse foi do Marcelo quando ele ainda notava o mentor. E também temos uma lista dos nossos mentos aqui. Aqui também, eu posso ver uma lista dos dispositivos registrados para receber notificações por push e também posso enviar uma notificação por push. vamos testar de fazer isso. Vamos esperar. Já foi. Na teoria, um dia eu vou receber uma notificação por push. Então, temos na verdade uma aplicação que faz tudo o que uma aplicação de mobilidade deveria fazer. Temos uma interface muito legal, OpenUI 5, temos funcionalidade offline, temos funcionalidade do push, temos disponível no app store da Google, o problema que não funciona no iPhone. Então, vamos fazer isso. Agora, vamos fazer um live coding para trazer essa aplicação para o, no mínimo, para o emulador do iOS. agora vai ficar um pouco complicado, porque esse cabo aqui para conectar aqui matou a minha resolução da tela. tudo bem. Esse aqui é o projeto, estou usando o Git para fazer um hosting. como vocês podem ver, tem várias pastas aqui, esse é o app store, são os dados dos app stores, essa é a aplicação cordova, esse é o source code, esse é o javascript e o OpenUI 5, essa é a interface admin, essa é a interface do lado do servidor e esse aqui, o interface público web que ainda não foi liberado. Então, para fazer alguma modificação, eu tenho que mexer no mentos.source e no mentos.app. O primeiro passo, obviamente, para ter a aplicação no iPhone é, como é cordova, tenho que incluir também na plataforma de iOS. App. O cordova, plataforma ls, está me mostrando as plataformas atualmente, habilitados para essa aplicação, é só Android. Vamos adicionar, vamos adicionar o iOS, o cordova já vai automaticamente baixar todas as dependências, eu fiz um script aqui para também pegar as imagens do Android, modificar isso para o iOS e agora a plataforma iOS foi adicionado. E aí, deixa eu mostrar aqui, essa aqui é a pasta do cordova, dentro da pasta do platform, você pode ver as minhas plataformas, aqui também apareceu a pasta iOS e esse aqui é o projeto do Xcode. Vamos abrir no Xcode o projeto do iOS. Abriu. Aqui está para ver. E assim, já temos o nosso projeto em Xcode. A vantagem do cordova e o HTML5 é somente fazer uma linha de código, na verdade, só executar um programa, que é o cordova platform at iOS e a aplicação está pronta para iOS. Se for uma aplicação nativa, eu tenho que fazer tudo de novo, ajustar todas as telas, fazer todo o código de desenvolvimento nativo e assim é somente, como vocês viram, é uma linha do documental do Mac OS X e já está pronto, mais ou menos. Vamos ver se realmente deu certo, eu vou selecionar a minha aplicação, selecionar como emulador o iPhone 4S, como sistema operacional 7.1 e vou clicar em rodar. E agora só descobrir onde o emulador vai aparecer. Aqui. Já é um bom sinal, a aplicação foi compilada sem problemas, está sendo iniciado, pode ser pior, porque isso já significa que temos uma aplicação. Vamos ver que também temos conteúdo, também temos conteúdo e a navegação. a aplicação foi simples, vocês não acham? Enfim, o problema é que talvez ninguém está vendo, é como o iOS, a Apple mudou lá o design guide, e essa barra aqui ficou transparente, ou seja, fica feio pra caramba. Mas não se preocupe, temos um workaround para isso, só tenho que descobrir onde fica o meu chão. Aqui. Porque temos um plugin do Cordova que cuida disso, ou seja, o motocar já descobriu isso antes, felizmente, ele fez um plugin do Cordova, também significa que eu somente tenho que baixar esse plugin, incluir no meu projeto, preparar o meu projeto para usar esse plugin, e ele vai tirar essa barra transparente e vai colocar um código fundo. A grande vantagem do Cordova, porque sempre tem alguém outra pessoa que já encontrou o problema, e que fez um plugin, e o plugin realmente é muito simples para incluir, porque somente você vai dizer, add plugin e acabou. no caso aqui, na verdade, eu acho que eu já adicionei por causa do Android, eu acho que esse plugin aqui. Não, não. Se for iOS 7, 8, 9, 10, no iPad e tal, eu não tenho nem que preocupar com isso. Eu uso o Cordova, o Cordova vai se virar com isso, e a interface gráfica e o Academia L5, ou também, eu não tenho que fazer nada. Se for uma aplicação nativa, você tem que ajustar a tela, você tem que fazer uma tela separada, para tablet, para tablet mini, para iPhone 6, 6, como é o nome? 6+, Plus. Então, fazer uma aplicação nativa realmente é uma tarefa trabalhosa. Usando o Cordova ajuda bastante. Claro, vocês também estão perdendo muita funcionalidade de uma aplicação nativa. Não fica tão legal, não fica pixel perfect, não fica muito rápido, não fica sei lá o que, mas o ganho para o desenvolvedor é bem mais grande. Normalmente, você usa isso para fazer aplicações de negócio, e aplicações de negócio, vamos ser honestos, o que conta lá é entregar. Se realmente fica lá, ou esse pixel aqui tem que ser no cor verde, e o pixel lá do lado tem que ser um pixel mais em cima e laranja, ninguém se estresse por causa disso, no Montreal tem uma aplicação nativa, uma aplicação corporativa. O que conta é o que eu quero usar. Eu quero esse negócio aqui, amanhã. Então, Cordova realmente é um acelerador bastante para fazer isso. Aqui. Ah, bom. Devemos ter o primeiro a fechar. Ah, bom. E, aqui. A gente tem que primeiro fechar. Ah, quit. Ah, quit. E, em uma segunda, perdemos a conexão de novo. Ah, vamos ver com ela. Ah, vamos ver com ela. Então vamos ver se conseguirem esse barra do status bar transparente e que vai ficar agora deu certo. O adicionei o plugin, a configuração desse plugin, esqueci de mostrar, é um arquivo xml, esse arquivo xml é do Código e é o mesmo para Android, Windows Phone 8, iOS e sei lá o que. Por exemplo, deixa eu ver, tem coisas padrões de todo mundo, que é meu autor, que é tudo isso, agora todo mundo sabe meu e-mail pessoal, então quer enviar um spam, valeu. Esse parâmetro aqui, por exemplo, é somente para Android, esse aqui também está usado pelo iOS, essas preferências aqui também é só Android, esse é somente para iOS, esse geral, esse somente para iOS, ou seja, para fazer um ajuste de uma aplicação, você mexe nesse xml aqui, depois eu posso fazer um push para meu repositório de Git, posso voltar para Windows, Eclipse ou Android Studio, sei lá o que, Web IDE, baixe esse xml e já a outra aplicação Android vai automaticamente render essa nova configuração. Por exemplo, essa version aqui, essa version aqui, é mais importante que vocês acham, quando você vai compilar um binário, seja IPA, seja Android APK, internamente no servidor do Apple, do Google, eles vão verificar a versão que você subiu. Então, se você vai colocar aqui a versão 0.0.8, e você vai mexer com uma aplicação, você vai subir mais uma vez com a mesma versão, o Apple ou o Google vão rejeitar o seu binário, porque eles usam isso para identificar se você está subindo uma nova versão ou não. E infelizmente, ainda não descobriu um jeito de integrar essa version aqui, por exemplo, como Git, porque normalmente você vai fazer um push para ser repressor de Git, tem um monte de scripts rodando, continuous integration, checking, sei lá o que, e no final você quer na verdade fazer um tag, você vai dizer, se essa versão é estável, é a versão 0.1.0, por exemplo. Natural, automaticamente, o XML deve pegar essa versão do tag, fazer um novo pacote e mandar, automaticamente, para o Google. Não descobri ainda como fazer isso. Eu acho que é possível. Deve ser possível. Então, agora, vamos voltar para a aplicação. Já é legal, você não acha? Está pronto, na verdade, para submeter para o Apple. Infelizmente, eu fiz aqui essa coisa do Sync. No Google é mais simples de integrar um Sync. No Apple é bem mais complicado, porque o Apple tem um monte de certificados, um monte de regras, sei lá o que, então eu descobri como fazer um Sync usando o HANA Cloud Platform, sem usar os plugins que o SAP já liberou para a HANA Cloud Platform Mobile Services. Então, eu vou tirar esse Sync aqui. É preguiça minha. Não, para tirar isso, o primeiro passo é descobrir o Finder. Cadê? Finder. Se alguém se lembra, a aplicação que eu fiz, está separado em várias pastas. E aqui, essa é a pasta mental source. Finder. Agora, vamos tirar esse ícone do Sync só para iOS. Como estou usando os fios? Agora, eu tenho que primeiro me re... Ah, fio, eu acho fio, fio, main fio, settings, master control, master fio. Eu acho esse fio que estou procurando. Seja bem-vindo à aplicação e os sabimentos. Esse é o fio que está criando, na verdade, a primeira tela. Se alguém se lembra, essa lista aqui embaixo, é a aplicação, documentos, eventos e conteúdo. Esse aqui é o texto de introdução. Lá em cima, eu acho que temos uma imagem. E quando o usuário está clicando para receber um menu, eu estou abrindo um fragment, que vai ser inserido... Deixa eu ver, cadê meu Finder? Aqui. Settings Fragments. Esse aqui. E aqui temos o Push. Esse Push somente está visível quando o modelo do device está configurado para Show Push Option. Agora, o objetivo é descobrir aonde eu estou setando esse valor aqui para setar para false se o cara está usando um iOS. Se alguém está perguntando que eu fiz um test drive desse negócio aqui, não. Também é a primeira vez que estou mexendo nessa aplicação. Minha teste, eu acho, três meses. Dois meses. Então, vai ser emocionante. Aonde eu fiz esse negócio? Eu acho que foi nesse JavaScript aqui. Como eu falei, é Live Coding. Não é demo. Tem um monte de blá blá. Aqui temos um device. Show Exit. Eu acho que estou chegando. Show 5 Options. Não. Push Option. Não. Encontrei. Aqui. Então, vamos lá. Aqui tem... Ah! Android. Então, tem que ser possível usar esse valor aqui para Subdevice OS iOS. Então, eu encontrei o valor que eu preciso para descobrir se é um iOS ou não. Device Exit Option. To. If. Ah! Eu já fiz. Não. Aqui. If. Is. Device. Push Option. Push. Option. False. Ah! Eu já fiz. Na verdade. Não deu certo, né? Não deu certo, né? Vamos fazer uma coisa mais radical. Não. Ct. Negócio para False. Ct. Negócio para False. Para fazer a compulação de todas essas tarefas. Validação do código, minivisor código. Todas essas tarefas mais ou menos chato. Eu criei um script para a ferramenta Quant. Quem quer saber como isso funciona. Finder. 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 Então, Lessons learned. Próximo vez, eu tenho que minimizar esse tamanho da tela. Vamos mostrar isso no Xcode. E de novo. Fica lá. O que faz Quant? Quant. Quant. Não sei a quem aqui conhece Quant. Quant na verdade é uma ferramenta baseada em JavaScript que usa o Node.js e na verdade um Task Corner. Você define várias tarefas. E o Node.js automaticamente vai executar essa tarefa através de você chamar o Node.js. Também tem uma opção de deixar o Node.js fazer tudo isso no fundo. Aqui tem o Watch. Quando você chama o Node.js com a tarefa Watch. Ela vai monitorar uma lista dos arquivos. E se você vai mexer com um desses arquivos, o Node.js automaticamente vai executar uma lista das tarefas que você definiu. Ou seja, em vez de fazer uma controle do sintaxe do seu JavaScript, do seu XML, cada vez manualmente, o Node.js vai fazer isso. Acabando há cinco tempos que você fez uma alteração no XML, no JavaScript, você chama o seu browser para o index, o HTML. Você vai navegar até a página só para receber no log uma mensagem de JavaScript Error. Acabou com isso. O current vai analisar todo o seu código e vai mostrar se está legal ou está quebrado. Então facilita bastante fazer uma aplicação do UI5. Para ter uma ideia, coisa que não é muito amigável não, às vezes. Esse aqui é uma tarefa para verificar o JavaScript. Esse é uma tarefa para minimizar o JavaScript. Ou seja, tirar todos esses nomes das variáveis bonitinho. Se você tem uma variável que se chama fazPush, vai ser substituída por A. Que também minimiza bastante o código que depois no browser tem que baixar. No celular, não faz muito sentido para fazer isso, mas também independente do seu tamanho do código, ajuda para minimizar o JavaScript que vai ser incluído no APK ou IPA final. Além que vocês podem usar esses aclifazes ou XML e tal, para tirar comentários do seu código e também para ajustar o código para a produção. Normalmente você tem um código, um monte desses console.log para saber onde você fica, qual é o valor da variável, qual é o valor do objeto e tal. Se o negócio entra em produção, você não quer isso na verdade. Certo? Porque são logs para o desenvolvedor. Usando, por exemplo, o Arclify, é possível tirar todas essas linhas do código onde você está escrito consola.log. Agora você vai identificar essa linha e vai tirar do JavaScript final. Também tem uma possibilidade que você, por exemplo, na aplicação do site São Paulo. que você pode fazer uma variável, como if, web, if, admin, sei lá. E usando o current, você tem uma possibilidade de setar essa variável em um valor true ou false. Se for true, o current vai incluir esse código do JavaScript, se for false, ele vai ignorar. Também permite que você vai usar o mesmo JavaScript como o current para fazer uma aplicação para incluir código só para iOS, só para Android ou só para o web. E você não tem que fazer nada. Porque o cliente vai ler o variável lá e vai dizer, vai saber, ah, essa tarefa agora é para fazer a aplicação de iOS e jogar todo o código fora do Android. E no final, para vocês, vocês tem só um JavaScript onde vocês vão fazer o desenvolvimento em vez de ter três JavaScript. Um para Android, um para iOS e um para o web. Porque assim vocês vão ficar louco para fazer a aplicação. Aqui estou copiando alguns arquivos e tal. Essa tarefa aqui também é legal para verificar o HTML. E no final vem as coisas do current mesmo. Mas vamos voltar para a nossa aplicação. Foi feito. Então, foi preparado. Vamos lá. 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 Não tenho certo. Então, não me lembro mais onde eu estou sentando esse valor. Que vergonha. Então, eu vou fazer uma coisa. Então, eu vou fazer uma coisa. Então, eu vou fazer uma coisa mais pesada. Muito simples. Visibility. E isso deve funcionar. Então, eu vou fazer uma coisa. 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 Então, eu não sei mais onde eu fiz essa parâmetro. Sei lá. Mas eu sei o que eu tenho que fazer para subir essa aplicação para o App Store. Eu tenho que tirar o plugin do push, porque o Apple vai reclamar e vai rejeitar a aplicação. E isso eu sei como fazer. E isso eu sei como fazer. E o plugin foi removido. E o plugin foi removido. Então, eu vou fazer uma coisa. Então, eu vou fazer uma coisa. dentro do plugin dentro do meu repositório para esse evento aqui. E tudo o que eu estou fazendo aqui não tem nenhum impacto, na verdade, para a versão do Android. Porque o Android fica no meu auto-print do meu repositório de Git. Como sabemos, a aplicação funciona mais ou menos. Agora, a ideia é subir a aplicação para o App Store. O primeiro passo é ver se o que eu estou fazendo aqui. Eu não consigo de... Não quero fazer um update, não. Rodar a mesma aplicação que funciona no emulador. Também funciona no meu iPhone 5, alguma coisa ou TSP. Vamos ver se vai dar certo ou não. Build succeeded, já é uma notícia muito bem. Agora, o Splash Queen abre. A aplicação também abriu. E também consigo de navegar e abrir o perfil do Edu. Onde você tirou essa foto? Olha, essa é uma foto, tá? Depois eu fiz a calculação e mandei para o meu iPhone pessoal. O Xcode está me liberando a opção de archive. Parece como fazer um arquivamento da aplicação. Mas, na verdade, atrás do archive fica a opção de submeter a aplicação IPA para o Apple Store. Então, vamos clicar em archive. Está compilando. Agora o Xcode vai falar como servidor do Google, do Apple. E eu posso fazer o meu STM to size. Eu posso clicar aqui em validate. Só para saber que o meu certificado é do válido. Que tudo é mais ou menos legal. Que eu vou conseguir fazer o signing da aplicação. Eu posso clicar aqui em validate. Eu posso clicar aqui na aplicação do iTunes Connect. Eu posso clicar aqui no Facebook. Mais um minuto e acho que não vou conseguir subir a aplicação. Agora eu tenho que colocar um monte de informações aqui dentro. Que eu não me lembro. Com Tobias a pimentos. Está ficando velho. Sap ponto menos. Está ficando velho. O que você não conhece, esse é o iTunes Connected do Apple, onde você vai subir, definir a sua aplicação, definir a sua aplicação. Você tem que dar aqui alguns screenshots para diversos tamanhos das telas para a sua aplicação. Aqui para iPad, aqui para iPhone 6 Plus, aqui para iPhone sei lá o que. Vamos ver a descrição da sua aplicação. Aqui você pode adicionar um ícone que vai aparecer depois no App Store e também como vai aparecer no dispositivo. Agora vamos ver se isso deu certo para... Porque eu não sei se eu ia baixar tudo só isso. Validate. Está enviando o negócio já lá para o iTunes Connected. O iTunes Connected vai pegar, vai verificar como é o nome, meu certificado que eu criei uma aplicação que baixe a aplicação que eu estou subindo. Agora deu certo. Ou seja, vamos fazer um submit para o Apple Store e eu acho que isso demora um pouco a mais. Estamos fazendo um upload do arquivo e depois para entrar lá na outra tela do iTunes Connected. Eu posso clicar, depois eu vou preencher os outros dados, os screenshots, descrição, blá, 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 blá. Em submit to if para o Apple. Algum cara do Apple vai olhar para a aplicação e vai dizer que está legal ou que está ruim. Como eu não consegui tirar lá a notificação de registrar para post, vai ser agitado. Então não vai na verdade subir essa versão para o App Store. Mas para dar uma ideia para vocês como isso funciona para uma aplicação que já subiu. Essa é a aplicação do site. Então você vai informar vários screenshots para a carta, tela da sua aplicação. Aqui para o iPad. Está carregando. Você dá uma descrição da aplicação. Aqui foi um update que eu mandei para a Apple na terça-feira. Aqui só saiu ontem à noite. Ontem à noite está tudo bem. Aqui o ícone. Agora todo mundo sabe onde eu morro. Aqui é a aplicação. Afinal, o build que eu liberei para essa versão atual. Só que já estou fudido agora com o meu tempo. E também todo mundo sabe o meu e-mail. E eu também agora vou sacanear os caras que fizeram o beta testing. Faça favor os memes. Aqui são os e-mails pessoais. E também dá para ver que ninguém desses caras realmente baixou. Aqui, por exemplo, o Henrique Pinto. Ele aceita o invite e nunca baixou uma versão. Eu não baixei no meu e-mail. O Eduardo Chagas. Mandei. Nada. O Marcelo Vilaça também. Quem quer reclamar aqui é o meu pessoal do cara. O que é isso? O que eu vou fazer com isso? Quatro! 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 Então, todo mundo entendeu como funciona Subir uma aplicação, ajustar a coisa Android para IOS Ficou claro? Todo mundo entendeu como funciona Tá legal? Nossa, é muito chato O outro cara não está falando Eu sou mito Enfim, gente, baixa uma aplicação Eu acho que eu vou resolver como tirar esse botão de push Tipo, eu vou subir para o App Store E vai ser liberado a aplicação para IOS Baixa? Faça bom Aplausos 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 Aplausos